A Dona Chefa nasceu no final de uma licença maternidade. Desesperada, me vi perdida com dois filhos, um no último ano do ensino médio, com uma formatura e uma bebê. E eu sempre gostei de cozinhar, sempre fiz doces para as festas da família. E aí eu pensei, por que eu não posso fazer isso para ganhar um dinheiro e ajudar a minha família? Fui buscar na internet cursos para me aperfeiçoar. Fiz esse curso, comecei a fazer os brigadeiros, levar para a minha família experimentar e levei para uma pessoa, ofereci na rua e ela comeu e falou, nossa, que brigadeiro gostoso, diferente o gosto, né? Aí eu olhei e falei, hum, dá para ganhar dinheiro com isso aí. O Sebrae surgiu na minha vida através de um amigo que trabalha lá e eu caí dentro do empreendedorismo feminino, no Sebrae delas. Eu fui analista por nove meses do Sebrae delas e olhando aquelas mulheres que começaram do nada chegarem no ápice do empreendedorismo, dando palestras, ensinando, mostrando. Falei, não, eu posso também. É aqui que eu vou entrar e me abriu as portas, a cabeça, para que eu pudesse investir mais no meu negócio e acreditar em mim. E eu quero adoçar a vida das pessoas e futuramente eu quero poder ajudar outras mulheres a descobrir que é possível a fazer um docinho na sua casa, a fazer um bolo na sua casa e a ter a sua renda para não só ajudar a sua família, mas também para te trazer uma liberdade financeira. Eu fui muito ajudada, então, nessa minha vida toda e eu gostaria muito de ajudar outras pessoas. Tchau, tchau.